Pachão Pachão Faz um tempo quero te encontrar Tomando um vinho tu senta e relaxa Aqui no meu sofá Pessão Você sabe me excitar Deu jeito mandraga e me deixa maluco Hoje eu quero te... Eu desço rebolando pra ti Com a mão no poposão Meu vestido vermelho carmin Te deixou galudão Esse teu beijo tão vermelho Cor de malícia Ai que delícia Na boca vermelha cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Na boca vermelha cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Essa menina de vermelho Vim pro Paris só pra ver Olá Revolando até o chão E essa menina de vermelho Vim pro Paris só pra ver Ela Revolando até o chão Que dá pra ver Que dá pra ver O chão Passa um tempo quero te encontrar Tomando um vinho que o seu te relaxa Aqui tô no meu sofá Tessão Você sabe me hesitar Eu cheio de mandra que me deixa maluco Hoje eu quero te Rebolando pra ti Com a mão no popotão Meu destino vermelho, Carmen Te deixou galodão Esse vez do teu vermelho Gordo e malícia Ai que delícia Na boca vermelha, cereja No pé do vermelho, neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que tu abre esse som Na boca vermelha, cereja No pé do vermelho, neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que tu abre esse som Vai! Essa menina de vermelho Que nem o pai está pra ver Oh, 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 oh Ever wanna die with you Yeah, essa menina de vermelho E no body's talking, baby Oh, 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 oh Ever wanna die with you Yeah, essa menina de vermelho Yeah, essa menina de vermelho Espero né, pra vermelho Oh, 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 oh Oh, 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 oh God, no body's talking comsti Yeah, だ bear Yeah, let me through Yeah, let me through Andra Yeah, let me through Yeah, let me through Yeah, why is this My, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh